Cafeicultores e cooperados disputam o título de melhor café da Cocho Pé. Neste sábado, dia 13 de novembro, acontece o programa Especialíssimo e apresentará qual será o lote campeão da Safra 2021 da cooperativa. A cooperativa regional dos cafeicultores realizará neste sábado, dia 13 de novembro, de onde vem o melhor café arábica especial, colhido pelos cooperados na Safra 2021. E para falar melhor sobre o programa Especialíssimo, eu estou aqui com o vice-presidente da Cocho Pé, Oswaldo Baquião. Seja bem-vindo, Oswaldo, ao Jornal TV Sul. Oswaldo, então vamos começar o programa Especialíssimo. Ele premia lotes desde 2019 para cá? Bom, obrigado Adriano, obrigado à TV Sul pela oportunidade. A gente criou o Especialíssimo em 2017, com a intenção de identificar dentro da cooperativa os melhores cafés dos nossos cooperados. Não é um concurso, é bom que isso fique bem memorizado pelas pessoas. É um programa de identificação de café especial dentro do nosso recebimento de café, onde os nossos classificadores identificando esse café de pontuação para a especial direciona esse café para a SMC, que é a empresa da cooperativa que trabalha com cafés especiais, que faz o preparo e a exportação, a venda e a exportação desses cafés. E a partir de 2019, sim, a gente criou essa premiação, além do melhor preço que o cooperado recebe por esse café, ele tem uma premiação pela colocação que esse café fica entre os 50 melhores. Oswaldo, serão 50 lotes de cafés especiais que vão disputar. E de quem são esses cafés? Isso é segredo que nem o vice-presidente da Cospé não sabe, só no sábado. A gente fica curioso para saber quem foi o competente cooperado que conseguiu produzir esse café. Mas, assim, foram identificados ao longo do ano, ao longo do recebimento da Cospé, mais de 1.200 lotes de café especial. São quase mil cooperados que conseguiram fazer café de pontuação acima de 83 pontos na tabela SCAR, que é uma referência para café especial no mundo. E a gente está trazendo agora os 50 melhores para ser premiado dentro do especialismo. Sim. E os números de sacas de cafés especiais entregues na Cospé e na SMC, né, este ano, eles superaram os do ano passado, né? Isso mostra que os cafeicultores vêm investindo mais em cafés, assim, especiais? Adriano, é bacana dizer isso, porque o programa, quando ele foi pensado, a gente pensou em dar oportunidade aos nossos cooperados de participar desse mundo do café especial, independente do tamanho do nosso cooperado. Então, hoje eu tenho cooperado de menos de um hectare que conseguiu fazer lote de café especial, assim como eu tenho grandes fazendas, proprietários grandes, que também conseguiram ter esse mérito de fazer esse café especial. Então, a gente está num caminho bom, o número vem crescendo ano a ano, e isso deixa a gente muito feliz. A gente contratou o professor Borém de Lavras para ajudar a gente a treinar o nosso departamento técnico, o nosso corpo técnico, para ensinar o cooperado a como produzir esse café, a como ter essa possibilidade de chegar nesse café de pontuação tão alta. E o nosso cooperado entendeu. Foram palestras de bairro, palestras nos núcleos de atuação nossos, o nosso cooperado entendeu, e eu acho que por isso que ele abraçou. Além dele estar recebendo a mais por esse café, que eu acho que é o grande incentivo, que faz ele correr atrás de querer produzir esse café, a gente está trazendo ainda essa premiação, que é um incentivo a mais para que o cooperado produza. Que bacana. E este ano tem novidades na premiação, né? É, os números da premiação são bastante legais. Ah, sim. Os resultados do programa especialíssimo e a premiação serão transmitidos nesse sábado ao vivo. E como que o pessoal pode acompanhar? A gente vai fazer a transmissão ao vivo no portal Notícias Agrícolas, no YouTube, e também no Hub, no portal da Cochupé, no Hub do Café Cochupé, onde o cooperado pode acompanhar a premiação ao vivo no sábado. E serão 350 mil reais distribuídos aos nossos cooperados. Do quinquagésimo ao décimo primeiro serão 4 mil reais para todos os cooperados. E a partir do décimo, o décimo recebe 7 mil, até o quarto que receberá 13 mil reais. Depois, o terceiro, 20 mil reais. O segundo, 30 mil reais. E o campeão, o grande campeão, 50 mil reais. Além disso tudo, a Cochupé tem a torrefação e a gente tem uma edição especial de final de ano que chama Safra Especial Cochupé. E esses 50 melhores cafés formarão um blend para fazer essa edição especial do Safra. Então, o consumidor que está nos acompanhando, se quiser experimentar esses cafés excepcionais, vai ter a oportunidade de achar na prateleira dos principais supermercados do Brasil esse café espetacular que os nossos cooperados estão produzindo. Muito bom. E uma curiosidade, o que os jurados analisam ali na hora? É a doçura do café? O critério que a SCA, que é a Associação Americana de Cafés Especiais, usou para fazer esse ranking de pontuação, são vários critérios. Então, tem doçura, corpo, se ele é achocolatado, se ele tem notas frutadas. Então, tem diversos critérios diferentes. A característica do café, ela não é única, mesmo dentro de uma micro região, ela não é única. O terroir, que a turma chama, faz muita diferença para ter esses atributos diferentes no café. E assim, isso é espetacular, porque você tem café mais achocolatado, tem café que é mais frutado, tem café que tem notas mais florais. Então, isso é bem legal e vale a pena experimentar, ter a oportunidade de experimentar esses cafés para saber, para tentar identificar esses sabores na boca da gente. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação, Oswaldo. Obrigado, obrigado mais uma vez à TV Sul. Obrigado a todos aí que nos acompanham e acompanhem a premiação. Isso é uma festa bem legal para os nossos cooperados, para a família dos nossos cooperados. Então, tá aí pessoal, tá feito o convite para todos acompanharem o programa Especialíssimo 2021. Adriano Ferreira para o Jornal TV Sul.